Gastei toda massa, não tinha onde ir E que se eu não quiser ter macas, pra não voltar pro be-in Saco de gelo na testa, no caldo, não tomei nem uma colher Memória do fone tá cheia, só com mensagens da minha mulher De repente o meu fone toca, era o meu niga CZ Perguntou se já viu o vídeo, niga e don't believe Mauro e o Paulo só querem lutar, Gurgel e o Príncipe só querem fumar O Rafa depois de tomar alguns copos Mijou no bar, pergunto na dama, fizemos amor Ela disse que não apaguei o seu fogo E que tava sem roupa, porque em cima dela chamei de ódio Rupa é do Mauro, do Ice, do Cabo, do Príncipe Do Gurgel, do Cês, do Polo, do Flix Me levaram na má vida, na má vida Me levaram na má vida, na má vida Rupa é do Mauro, do Ice, do Cabo, do Príncipe Do Gurgel, do Cês, do Polo, do Flix Me levaram na má vida Na má vida